O Brasil deverá colher este ano uma safra recorde de mais de 271 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O levantamento foi feito no mês de maio. A produção é estimada em 271,28 milhões de toneladas, um total de 6,2% maior que o registrado na temporada anterior. Cerca de 15,8 milhões de toneladas a mais. Os dados são do nono levantamento da safra de grãos da Conab. Inicialmente, nós prevíamos uma safra, uma produção total de uma safra de 288,6 milhões de toneladas. Então, em função desse fator climático, hoje nós tivemos uma redução, mas é importante dizer que comparando a safra 2021, nós tivemos um aumento de 6,2%, ou seja, 15,8 milhões de toneladas a mais do que a safra passada. De acordo com o levantamento, o destaque é o milho, que deve chegar a 88 milhões de toneladas, graças a uma recuperação de 32% na produção. Já tivemos uma resposta dos produtores expandindo a área. A despeito de todos os riscos e toda a especulação em relação aos insumos, o produtor respondeu positivamente aumentando a área. Já a soja e o arroz estão com as colheitas praticamente finalizadas. A soja, com uma redução de cerca de 10% em relação à safra passada, deve fechar uma produção de mais de 124 milhões de toneladas. O arroz deve ultrapassar 10 milhões de toneladas, uma queda de quase 10% em relação ao produzido no ciclo anterior. Nós estamos saindo de um movimento de pandemia, onde nós tivemos um choque brutal de demanda. Esse choque brutal de demanda, ele ocasiona uma desestruturação natural dos equilíbrios de oferta e demanda, mas dentro das circunstâncias e da agilidade, demonstra que o produtor brasileiro reagiu ao incentivo de preços e à expectativa de falta do produto. E aí E aí